Mas tem um outro lugar que também lota de gente. Pra saber como está o movimento nos supermercados, à procura pelos produtos da ceia, nós vamos voltar a falar ao vivo com o Micael Melo. Já saiu da rodovia e já está dentro de um supermercado, né Micael? Como é que está então? Vou fazer a mesma pergunta. Um movimento por aí, teve gente que deixou pra última hora, será? Exatamente isso, Sabrina. A gente é rapidinho aqui, a gente sai de um lugar, vai pro outro. E a movimentação nesse momento? Quando a gente chegou aqui, estava bem paradinho. Agora está aumentando um pouco mais. O Tiago até consegue mostrar ali pra gente? Tem alguns carrinhos ali bastante cheios, já chegando no caixa, muita gente garantindo aquelas comprinhas. Brasileiro que é bom, é brasileiro que deixa pra comprar de última hora, a gente sabe bem. E aí, claro, a galera está garantindo essas compras agora pra fazer uma ceia bem bonita, uma ceia bem gostosa, pra receber a família em casa. E aí, realmente, ontem, inclusive, Sabrina, estive no mercado, fiz as minhas comprinhas, deixei pra última hora também, como um bom brasileiro. E aí, estava bem cheio o supermercado também. E aqui, tem vários produtos, claro, que ainda estão saindo. A questão, a gente tem uma bela árvore de Natal aqui pra ficar bem no clima. E aí, tem os panetone, tem os chocotone, que a gente adora. Inclusive, fiquei sabendo que a nossa estagiária, Ana, levou um pra nós aí. Já tô doido pra terminar ao vivo e voltar pra TV pra comer. E aí, tem uma outra coisa que as pessoas podem fazer também, que é pesquisar. Que tem a pesquisa de preço, que é muito famosa, você tem que fazer na hora de garantir. Você vai acessar também lá o portal ainda mais, que tem a sua pesquisa completa. Mas eu vou trazer até alguns dados pra você. Porque assim, foram 12 supermercados pesquisados em toda Joinville. E aí, tem alguns itens, porque assim, as pessoas não compram só peru, só chester nessa época. Tem gente que... o bacalhau é muito tradicional na virada do ano, mas tem gente que faz pro Natal também. O bacalhau, vários itens ali de bacalhau, Sabrina, eles estão com preço, com uma elevação ali, uma variação, na verdade, muito alta. Mais de 200% entre um supermercado e outro. A azeitona também, que muita gente usa pra botar no arroz, ou usa pra colocar na maionese, ou usa pro que quiser, também tá com uma variação muito grande, mais de 300%. Entre outros itens, a lentilha também, quem faz lentilha no Natal, ou já se prepara também pro Ano Novo, já quer aproveitar, faz a sua compra agora de Natal, já faz a comprinha ali de Ano Novo, garante pra não ter que voltar no supermercado. Então, a movimentação, agora, claro, a gente sabe que é horário do almoço, muita gente tá almoçando, principalmente está assistindo ao Balanço Geral, que é muito importante, e aí não tá no supermercado. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco, a expectativa é que durante a tarde, essa movimentação, ela seja muito grande, durante a noite também, durante a noite principalmente. Porque como nós estamos trabalhando hoje, tem muita gente que tá trabalhando hoje. Então, vai sair do trabalho ali, 5, 6 horas da tarde, vai pros supermercados. Então, se você quiser, se você tá de boa aí, aproveita pra virar tarde. Porque de noite, com certeza, o negócio vai ser mais punk. Sabrina, quem sabe eu tenho alguns itens aqui que a gente pode levar pra nossa ceia? Tô pensando em levar isso aqui, ó. Pra nossa ceia da NDTV. Será que dá pra quantas pessoas isso aqui? Isso aqui tá grande, né? O que você acha? Muitas reportagens de receitas. Então, até vou dizer, ó, vai lá, prepara pra gente, que a gente vai degustar com muita alegria, viu? Deixa até aproveitar. Tá pronta a tua ceia, ou você vai aproveitar lá na mamãe pra aproveitar a ceia de Natal? Então, Sabrina, eu vou pra casa da mamãe, amanhã de manhã, tô indo pra casa dos meus pais. Vou passar o Natal lá, junto com os meus pais, então. Vou pegar um pouquinho de estrada, aí um pouquinho mais que 100 quilômetros. E vamos passar, então, eu e os meus pais, esse Natal vai ser muito gostoso. Assim, ó, vou até tentar cozinhar ali um pouquinho. O que eu posso fazer, Sabrina, não sei se os telespectadores acompanharam, eu fiz um bolo no Vermais. Aprendi a fazer... Primeiro bolo que eu fiz na vida, que eu nunca tinha feito bolo. Eu fiz esse bolo no Vermais, pra quem quiser acessar, tá lá no portal também, a receita. É super fácil, se você quiser fazer esse bolo, ó. Quem sabe um dia eu falo. Acho que o Tiago não bota muita fé em mim, não, Sabrina. Não bota fé, não. Mas, quem sabe, vou propor até um desafio, um desafio talvez pra mim mesmo, fazer o bolo, vou levar pra você, aí você experimenta, Sabrina. Aí você dá o seu veredito também, que pra mim é muito importante. Ah, combinado. Mas, ó, eu sou tanto quanto aí pra fazer bolo, tá? Eu me garanto no básico, no trivial do dia a dia. E eu sei que você fica perto da mãe, do pai, dos dogs, que é tão gostosinho, né? E ele é bom o quê? Quando a gente vê nas matérias de receitas. Aqui, ó, de provar e degustar. Então, faz isso mesmo, que ceia de Natal e com comidinha de mãe é especial demais. Obrigada, Mikael. Trouxe ótimas dicas aí pro pessoal. Pelo que a gente viu, é uma movimentação não tão grande agora. Mas, ó, vai lá, garante com calma a sua compra, porque vira e mexe, sempre tem um produto que falta, não é? Quem tá em casa agora já ouve, vai lá que eu esqueci a azeitona, vai lá que eu esqueci tal produto. Mas, faz com calma que dá tudo certo pra ter uma ceia bem legal pra todo mundo.